Bom dia, bom dia família do YouTube, e aí meus amores, dia maravilhoso, a paz de Deus para todos vocês, estamos aí na luta novamente gente, hoje nós estamos aqui dentro do sertado onde tem o agropolo, tinha ficado aqui esse bachio ainda todo emmatado, como vocês estão vendo aí, ali do outro lado é agropolo, aqui também desse outro lado também é, mas aqui é um bachio onde passam as grotas com água monstra, e a gente não tinha trabalhado aqui ainda, e hoje de baixo está aí gente, vai tirar essa lingueta aqui de mato todinha, que é só uma tira sabe, mas mato alto ó, muito alto, mas também não é mato do brabo né, só a injúria é uma reafina viu, e muito mofungo gente, muita sujeira, muita porcaria, só coisas que, mato que não se ventia, que é um desperdício, um chão desse aqui com uma mato réa dessa daqui que não vale nada, então nós estamos fazendo a limpeza, né, estamos fazendo a limpeza para a gente plantar agropolo aqui nesse pedaço também viu, e é isso aí ó, e embaixo tá aí ó, botando para gerar, e aí, abençoado, aqui é bachio, vamos ver ali para onde ele está indo, é alto, ali para o outro lado, ali do lado da direita também é alto, então nós estamos dentro de um bachio gente, um bachio para muito perto, porque ali é fechado, então não tem como eu filmar mais perto para vocês viu, mas, tá aí, a gente está trabalhando, estamos mostrando aí para vocês como é o trabalho aqui hoje, é o trabalho aqui hoje, hoje não é trabalho mole, viu, hoje é um trabalho meio bruto, meio perigoso também, das abelhas, porque pode a gente, qualquer hora, se encontrar com um chame de abelha, mas eu já dei, cheguei cedo, já dei uma volta, já andei por debaixo das abelhas, por vindo, o pau, eu procurando, achei, dois chamezinhos pequenininhos, mas já dei cabo nele, viu, mas o debaixo está aí, viu, a gente chega e bota elas para ir fazer a casa delas no outro canto, aí quando elas vão embora, para aquelas boas para outro canto, aí a gente vai, trabalha, faz o trabalho, né, e é isso aí, gente, vou tentar ver se eu chego aqui mais perto, né, é perigoso, cair um pau desse por cima de mim, cheio de espinho, eu queria passar para mostrar para vocês, vou ver se dá para mim passar, e mais para perto, para vocês verem como uma coisa que não é de brincadeira, viu, não é muito saudável, mas é isso aí, pessoal, e aí, e aí, e aí, e aí, Tirar atenção, pessoal, tirar o foco do que a gente está olhando, acontece num acidente. Então a gente não pode, de maneira alguma, sair do foco do que a gente está filmando, do que a gente está olhando, porque pode acontecer uma coisa, viu gente? A gente está olhando. A gente está olhando. A gente está olhando. A gente está olhando. E aí A gente vai dar um agropólogo. Maravilhoso! Mais um complemento aqui o nosso gato. A gente está olhando. A gente está olhando. A gente está olhando. A gente está olhando. Então, alguns dias, pessoal, para comer uma semana no lado e uma semana no outro, a gente está olhando. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.